Salve, salve, família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu queria tratar disso com ele hoje. Ah, ele começou, né? Era um tema que eu... Tava ligado, né? Que eu queria tratar. Falou de cu, ele se emocionou. É, o Zero Bens, ele tinha uma pergunta pra te fazer, não é isso? Por que Zero Bens? Porque ele chama José Rubens. Aí é o Zé Rubens, Zero Bens. Zero Bens. Zero Bens, ele não tem nenhum bem. Zero Bens. Mas esse é o melhor cara. Por quê? Tem nada a perder, né? Enterra como é de gente, porra. Não gasta com caixão, pega da prefeitura, prefeitura banca. Agradeço o Prestige. Joga na Rússio. E do lado. Agradeço o Prestige, obrigado aí, viu? Mas manda bala aí. Mas então, ô Mítico, você sabe, você é um cara que, assim, confesso que quando o Pó de Pá começou, eu não gostava muito de você. Olha, filha da puta, vamos pegar na porra. Eu já li muito isso. Mas mudou? Mudou? Mudou completamente. O tempo foi passando. Eu ouvi muito isso também. Agora eu tô feliz que eu só escuto isso. Mas eu também, cara. Não é que eu não gostava. Não é, cara. Mas eu demorei pra entender o seu jeitinho, tá ligado? Não é, no começo eu... Não, mas no começo eu também eu tava muito rindo, não entrava muito no papo. E a gente comentou disso. É. Você tava meio... Também com as ideias meio... É, hoje no carro eu falei, mano, no começo do Pó de Pó tava meio estranho, tá ligado? Então quando eu bebia eu ficava estranho. Eu tava com as ideias meio... Eu tava feliz, talvez, velho. Hã? Muito feliz. Não, não. Não tava... Não? Tava saindo, tava... Com projeto sim. É, com projeto sim, mas a minha cabeça não tava muito legal. Então às vezes eu passava do limite de alguma piada, de alguma forma. E com o tempo eu fui melhorando. Fui tipo... Fui sabendo, ah, não, tão falando que eu tô rindo demais, então demorou. Eu faço isso, isso e aquilo. Se você pega a pilha, é pior, né, mano? Nossa, eu pegava, hein, mano? Pegava porque, tipo, é... Eu tô ali na minha bolha, pros meus fãs, que não param. Depois eu atravesso outra bolha e um monte de gente que... Eu já sou louco, pá. E os caras que... Só vê... As partes minhas que bombavam eram só eu bebão, só eu loucão. Os caras só achavam que eu era só isso, tá ligado? Isso que é foda, né? Aí chegou um ponto que eu falei, mano, cansei disso, caralho. Eu que eu não sou isso. Se a galera só tá entendendo esse meu lado, eu que tô errando. Então eu tenho que melhorar em mim, né, mano? Porque eu não quero só transmitir isso, tá ligado? Vocês não, cara. Se você tivesse feliz, foda-se. Não tava, não tava. Ah, então... Aí não, aí beleza, aí também eu acho. Tem coisa, acho. Mano, porque eu acho que tudo que você começa... Ainda mais um podcast, um projeto novo. Eu sabia que eu era bom, até porque, tipo... Ô, come aí com nós. Não, valeu, mano. Eu comi a porra do Eiffel antes de vir. Até porque a primeira vez que eu fui no Flow, o Igor falou, Mano, primeiro podcast que o papo era isso, que é a ideia do Flow e etc. Foi uma troca, né? Tipo, ele falou, mano, você foi o primeiro convidado que fez isso. Então eu sabia que era bom, bastava lapidar, mano. Assim como o Ligão também fazia algumas coisas estranhas, que hoje em dia pra mim ele é o mais top, mas, tipo... Não tem as de mais top. Não, falo mais top, tipo, de saber, de desenrolar uma parada, tá ligado? Então, tipo... Mas a gente muda e evolui muito, mano. Mas é bom que vocês sejam diferentes, tá ligado? Porque se vocês fossem duas pessoas que pensassem muito igual, agissem igual, não ia ter esse contraponto. Tipo, o Igor e o Monarque. Vocês assistiram o Haddad lá ontem? Não. A gente tava gravando na hora. Mano. A gente tinha uns cortes. Mano. Foi... O Igor, tinha hora que fazia... Você só vê os memes. O Monarque começava a falar umas coisas, o Igor, tipo... Mano, alguém me tira daqui, tá ligado? Mas foi muito engraçado. Eu ouvi o Monarque falando assim... Por que você confia tanto na OMS? É, é. Não, aí o Haddad foi falando e o Monarque dando um contraponto. Até que o Monarque chegou numa sinuca de bico e, tipo... É, é foda, né? O bagulho é foda, né? Mas, assim, eu também não acho que a galera tem que ficar pesando igual pesam no Monarque. O Monarque é autêntico, mano. Ele tá ali pra fazer... Também acho. Ele tá ali pra, tipo... Mano, eu realmente sou esse cara. Exatamente. E eu vou falar com você. E é melhor que ele fale as coisas que ele pensa, porque tem muita gente que pensa igual ele, velho. E é bom ele expor isso pra quem tá lá poder dar o contraponto, né? E voltando no que ele falou do começo, que no começo não gostava de mim, e aí eu me fudi que a gente veio na beirada do Flow. Então, no Flow é dois apresentadores, a galera critica pra caralho um e o outro, pá. E aí já veio essa fama de podcast, tem que ser assim um arrombado e outro, pá, um maconheiro e outro. Eu falei, meu Deus. Só que eu conheço o Monarque também e ele não é tudo isso que a galera fala, tá ligado? Sim, sim. E eu sei, eu me conheço, eu falo, mano, peraí, tá errado. Só que eu me coloquei no meu lugar e falei, mano, peraí, vamos melhorar algumas questões. Porque, tipo, se a galera tá entendendo, se uma grande... Porra, se é uma galera que tá falando disso, vamos tentar melhorar, caralho. Você acha que eu vou ficar batendo a perna e vou ficar... Não, mano, porque eu sei que eu sou um cara da hora. Se você não gosta de mim, beleza, caguei. Mas, tipo, você falar mentiras ou em verdades de mim, isso me machuca, isso é zoado. Agora, você fala, ah, me esqueci. Aí eu veio nessa fama do Flow. Tipo, aí veio essa parada, não, todo podcast de dois tem que ser um... No podcast de dois vai ter um pra criticar, entendeu? Entendi. E eu falava pra ele que ele pegava a pilha. E ele transformava essa pilha que ele pegava em conteúdo. Tipo assim, ele falava no podcast. Então, o que tava falando no chat, ele transformava em... Trazia pó vivo. Eu falei, velho, não faz isso. Porque o público de internet, se vê que você tá levando... Tá par, tá bolado. Aí que eles vão, mano. Porque, às vezes, eles só querem atenção. E, às vezes, nem... Alguns é por mal, mas alguns não é por mal. O cara só quer aparecer um pouquinho. É.